Qual é o problema, filha? Papai. Eu tenho uma filha. O quê? O quê? É você? É solteira? Quando eu saí da casa da vovó, eu fui embora com um homem. O pai da sua filha? Não fui outro. Pai, o que pode fazer uma moça sozinha num mundo onde as mulheres não têm oportunidade? Pode procurar o pai. Mas o senhor sempre brigou comigo, praticamente me expulsou de casa. Pai, eu tive essa filha. E o pai da criança? Nunca mais quis saber de mim. Esse é o destino de muitas moças solteiras que cometem um desatino. O responsável as deixa sozinhas, cuidando da criança. Não pensei que seria tão difícil. O mundo é cruel, pai. Embora muita gente se faça de moderna, quando descobre que eu tenho uma filha, a história muda de figura. E mesmo assim não aprendeu a lição. É sustentada por esse homem aí, esse Rodrigues. E ainda se envolveu num escândalo com um homem casado. Se descobrirem que eu tenho essa filha, eu perco até o emprego. O povo fala, pai, eu nunca mais vou conseguir nada na minha vida. Nem um casamento, que é o que o senhor tanto deseja. E onde está a criança? Paguei a um casal pra criá-la. Eu não pude ficar com ela. Pai, mas eu sempre gastei o que eu tenho, o que eu não tenho pra sustentar minha filha. Acontece que ultimamente... Ah, diga, diga, o que há? Eu não consegui fazer face às despesas. Atrasei alguns pagamentos. Pai, eu fiz aquele escândalo pra quitar minha dívida. É lamentável. Acontece que o casal quer devolvê-la. Acontece que eu não li a carta onde anunciavam a chegada dela, pai. Ela está prestes a chegar e eu não sei o que fazer. O que é que você pretende, minha filha? Papai, cuida da minha filha pra mim. Eu? Cuidar da sua filha. Ela é sua neta. Pai, me ajuda. Se descobrirem que eu tenho essa filha, eu nunca mais vou conseguir um emprego, pai. Só vai me restar... Não continue. Não continue. Sei muito bem qual é o destino de uma mãe solteira. Não tenho ninguém com quem contar. Só com o senhor. Não. Não. Aqui está a carta com os detalhes da chegada dela. Ela vai vir de trem em uma cidade próxima. Não tinha linha direta pra cá. Qual é o nome da sua filha? Rita. Rita, pai. Tudo bem, minha menina. Eu vou cuidar da sua Rita. Perdoem. Eu só ia abrir daqui a 15 minutos. Traga duas gasosas. Nossa conversa não será longa. Agora você vai me dizer por que arrumou aquele escândalo pra me separar da Olivia. Eu sabia que andava saindo com uma sirigaita. Só não conseguiu descobrir quem era. Então eu encomendei o escândalo com aquela do Divanas. E parece que gostou. Anda de segredinhos com ela. Eu já estava pra me separar. Eu quero saber qual foi o motivo. Sua mulher... Sua ex-mulher, a Olivia, está sempre no meu caminho. Quando eu estou prestes a conquistar o Rafael, ela se mete. Agora você tomou de dores pela selvagem. É graças à intervenção dela que eles estão juntos? Estou percebendo. Achava que se a Olivia estivesse assoberbada com seus problemas e sem o seu dinheiro, não teria tempo para se intrometer nos meus problemas. Enganou-se. Olivia adora fuchicar na vida dos outros. Separada ou não, ela vai continuar a meter o bedelho na vida alheia. Não está aborrecido comigo? Claro que não. Já disse que estava pra me separar. Você só adiantou a decisão. Mas acho que agora me deve alguma coisa. Eu vim agradecer pelos conselhos, doutor. Eu falei com o responsável pela gravidez e ele vai assumir a criança. Eu fico contente. Espero poder ajudá-la na gravidez e no parto. Certamente. E ele tem posses. Tudo que o senhor fez por cortesia, ele saberá agradecer. Bom, eu vou voltar ao trabalho. Volte sempre o que precisar. Muito obrigada, doutor. Você está contente, doutor? É. Mais uma história que termina bem. Mas o que há? Será que eu nunca me livro de você? Eu vi você saindo do médico. Está doente? Faça-me o favor. Eu... Eu vim visitar a secretária dele, que é minha amiga. Não comente com ninguém que me viu saindo do médico. Mamãe pode ficar com minhocas na cabeça. Ô, Dalila, por que ficar brava cada vez que fala comigo? Porque você é insuportável. O que quer de mim, Raul? Pelo que vejo, tem grande influência sobre o Rafael. Eu gostaria que você me aproximasse dele. se aproximar do Rafael? Como assim? Você já é amigo dele? Eu tenho interesse em alguns negócios do Rafael. Eu quero me aproximar dele com o mês de hoje. Quem sabe me tornar homem de sua confiança. Bem, eu nunca me envolvi com os assuntos da empresa do Rafael. Não sei se poderia ajudá-lo. Meus negócios não andam muito bem. Eu gostaria. Mas eu até ganhei um fôlego agora que eu vendi a casa. Mas eu não sei por quanto tempo. Ou você me ajuda com o Rafael. Ou eu conto tudo o que fez. E se eu contar, você vai ser carta fora do baralho. Céus! Mas isso é chantagem. Você se intrometeu na minha vida. agora, pague o que fez. Verei o que posso fazer. Bem, pensando bem, será uma boa ideia ter um aliado na empresa do Rafael. já que é tão esperta, alto favor que eu gostaria de pedir. Outro favor? Sim. Há uma jovem solteira com quem eu mantive o romance e ela está em apuros. Grávida? Sim. Ela quer que eu assuma a criança, mas claro que isso nem me passa pela cabeça. Já que é tão esperta, você podia me ajudar. Como? Eu quero que você me dê uma ideia para me livrar da moça. Mas sem causar escândalo. Porque senão o juiz poderia me tirar as calças um processo de desquite. Eu tenho que me livrar dela, Ana Maciota. É fácil. Fácil? A Rumi é um tonto para se casar com ela. Dona Olivia de Médici Siqueira. É a senhora? Eu? Ah, não. Só um minutinho. Ih, não. Ela saiu. Mamãe! Chiqueta! Não quero que digam que pareço uma palhaça. É ela, sem sombra de dúvida, a mulher do meu cliente, o doutor Raul. Posso reconhecê-la, apesar de parecer que está no picadeiro de um circo. Mas respeito, hein? Por que veio me procurar tão cedo? Trago uma ordem de despejo. Assine, por favor. É ordem do quê, hein? Bom, como se recusa a sair dessa casa que foi vendida será despejada. Ah, mas não saio, não assino coisa nenhuma. Saiam daqui. Senhora, é obrigada a assinar. Fora! Fora daqui! Fora daqui! Vai! Vai! Ninguém me tira da minha casa! A senhora será presa por desacato à autoridade. Fora! Guarda! Guarda! Uma coisa, vai! Sai daqui! Fora daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai! 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 Sai daqui! Sai daqui! Leva ela, guarda! oa! Viver! Isso! Isso! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que houve? É a mamãe. Tá presa. Presa? Por culpa do papai. E eu vou falar com seu pai, não se preocupe. Eu vou resolver o assunto. Vamos, Abílio? Vamos. Mas a Olivia está louca? Céus, papai, o que importa agora é que ela está presa. Vai deixar ela na cadeia? Não precisavam chamar estranhos. Esse é um assunto de família, não é? Raul, eu não sou um estranho. Papai, o senhor tem nos tratado tão mal que eu resolvi pedir a ajuda do seu abelho. E do seu Rafael também, porque é quase da família. Eu já estava disposto a vir conversar com você, Raul. Mas as coisas começaram a acontecer mais rápido do que eu esperava. A Olivia está presa. Ela atacou o oficial de justiça. Ai, que fique presa, assim ela toma juízo. Raul, eu estava falando da mãe dos seus filhos. Sou formado em Direito e posso ajudar a soltá-lo. Só não entendo como é que a ordem de despejo chegou tão rápida. Meu advogado me ajudou. A Olivia jamais sairia de lá da casa por bem. Aí eu resolvi acelerar as coisas. Mas o que é que é, Raul? Será que não pode ser generoso com a sua família? Rafael, eu perdi clientes. As minhas finanças não estão bem como a Olivia pensa. E ela não cede um milímetro. Ela quer continuar tendo uma vida de rainha, comprando três vestidos por semana e não dá. Raul, ajude o Abílio a tirar a Olivia da cadeia. E eu falarei com ela para que aceite ir para a casa de minha propriedade na vila. Eu vou te ajudar. Mas não maltrate a Olivia, porque ela não merece. Mas eu adoro a Olivia. Eu só quero o melhor para ela. Não, não, não. Não, não. Cuidado. Ai, cuidado. Não! Não! Está satisfeita agora, Olivia? Foi parar na cadeia. Podia ficar lá dentro, mofão. Não se não fosse por mim. Vamos com esse carro, Raul. Vamos, vamos, que eu não posso ser vista nesses trajes com essa máscara de beleza. Vamos, vamos. Me leva para casa. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ai. Ai. Ai, mamãe. Ai. Pensei que você ia ficar na cadeia para sempre. Ai, Rafael, não me olhe. Eu estou pavorosa. Ora, Olivia, não importa. Eu já estou aqui para ajudar. Então diga para esse monstro do meu ex-marido que eu não moro numa casa com menos de cinco, um, dois, três, quatro, cinco dormitórios. Rafael, explique para ela. Olivia, eu e o Raul tivemos uma conversa séria. Os negócios do seu marido, do seu ex-marido, não vão tão bem quanto imagina. A casa que o Abílio lhe ofereceu é de minha propriedade. O que? Aquele pardieiro? Sim, não é uma casa grande, mas você e seus filhos ficarão confortáveis. E pagarão o que puderem. Onde guardarei os meus vestidos, Rafael? Ai, Céus, mamãe, quando vai perceber que a vida mudou? Muito bem, Mirella, muito bem. Estou vendo que você é uma menina ajuizada. O Raul está mesmo aí sem dinheiro, é? Você acha que eu mentiria para você, Olivia? Eu acho. Eu precisei usar o dinheiro da casa para botar comida na mesa, para pagar os seus luxos. Está certo. Eu me mudo para onde quiserem. Como assim? Não vai dar o seu nome para o meu filho? Para de fazer escândalo. Para de chorar. Estamos em público. Eu choro o quanto eu quiser. Você me fez promessas, Raul. Promessas que eu não posso cumprir. Se descobrirem que vou ter um filho com você, perco tudo para a Olivia. Quer viver de micalhas? Muito pior será ser mais solteira. O meu pai e os meus irmãos me matam, Raul. Você tem uma boa profissão, pode me sustentar. É melhor esperar um pouco. Esperar até a minha barriga aparecer? Então, casas-se com outro. Algo empateta. Alguém que dê um nome para o seu filho. Eu nunca pensei que fosse tão mesquinho. Mas se é para te perder, Raul, eu perco tudo de uma vez. Eu faço um escândalo. Eu vou à delegacia e digo que me seduziu. darei um tempo para você pensar. Voltarei mais tarde. Eu estarei aqui, à sua espera, para ouvir a resposta. Ou se casa comigo. Ou se arrependerá do dia em que nasceu. Me esmolinha, moça. Minha mãe tem trevada numa cama. Papai está no hospital. Meus irmãos... Hora, vá plantar batatas. História de mãe doente não comoda. Pelo mundo sabe que é mentira. Mas é verdade. Quando eu tinha tua idade, eu já aplicava esse golpe. Você sabia que você pode ganhar muito mais dinheiro? Como? Eu te conto se você me der a metade. Quer um sorvete? Irna! Amir! Você não vai fazer comida para nós hoje, não? Eu estou farta de cozinhar para você, Cresc. Você é um ingrato. Eu faço tudo, do pão e do mió. Você não faz nada para ajudar eu a casar. Eu não ia te fazer, não. Aos que mostre bem, não pode ficar correndo atrás de qualquer par de carros que vê. Pois então, se você quer comer, que vá para o fogão. Vem, Doris. Mirna, onde é que você... Mirna, volta aqui, Mirna. Volta aqui e vem cozinhar para nós. E eu não cozinho mais. E também não lavo mais a sua cirula. Até você deixar eu arrumar o namorado. Quero só ver, Doris. Quero ver o Crispim lavar aquela cirula encardida que ele usa. Mas eu pego a Mirna. Arce, pega! Crispim, a Mirna é burra uéia. Você não bota mais arranho nela, não. Nós não pode. É mais deixar ela sozinha em casa. E pode vir um desgramado e fazer alguma coisa ruim. A Mirna não tem verdade. Ela pensa que os moços todos só querem casar. Mas você sabe que homem é bicho ruim. Mas o que o senhor está pensando em fazer, Tio Nardo? O melhor que eu sei a fazer é arrumar um trabalho prévio. Melhor do que ficar em casa sozinha pensando em arrumar marido. Onde é que a Mirna vai trabalhar, tio? Eu já tenho mais ideia. É isso que eu penso. A Mirna há de trabalhar. Trabalhar? Ai, mas o Tio Nardo é um santo. Um anjo que Santo Antônio botou na vida dele. Ai, eu adoro a Alice. Se eu arrumo um trabalho, isso é o que é muito mais fácil de arrumar um marido. Ai. Eu preciso de dinheiro, Cristina. Você é um poço sem fundo, Guto. Eu nunca abri o bico. Nunca revelei a ninguém que você foi responsável pela morte da sua prima. Você me prometeu uma vida boa, Cristina, mas até agora eu só ouvi promessa. Ainda pretendo me casar com o Rafael. Quando eu estiver com o dinheiro dele nas mãos, você não se arrependerá. Mas agora eu tenho outros planos mais imediatos. Planos? Planos? Eu estou disposto a esquecer tudo, Cristina. Como assim? Eu ainda amo você. Eu sempre te amei. Vamos esquecer tudo isso. Vamos esquecer essa história de dinheiro. Vamos embora daqui. Pra longe a gente pega as joias e vamos embora. Foge comigo. Serena. Felipe. Você está bem? Está? Sim. Mas você está triste, não é? Vejo pelos seus olhos. Eu vou deixar vocês a sós. O que houve? Ah, Felipe. Seu pai fala que gosta de mim, mas ele vive me comparando com a sua mãe. Eu vou te explicar, Serena. Eu gosto daqui. Aqui eu me sinto em casa. Gosto. Para mim, parece um pouco triste demais. Triste? Aqui minha mãe dançava balé. Não deve conhecer o balé. Balé? Não conheço. Minha mãe era bailarina. E tocava piano também. Depois que ela morreu, meu pai deixou as roupas, o piano, todas as coisas dela aqui. E passo o tempo ouvindo, ouvindo a música. A música que ela dançou pela última vez. A música? Serena, eu nunca achei que meu pai fosse se apaixonar novamente. Mas quando ele começou a te amar, eu fiquei feliz. Foi que meu pai se abriu para a vida. Mas a presença da minha mãe é muito forte. Ele sempre vai pensar nela. Eu sei. Sua mãe. Ai. Ai, que dor de cabeça. Assim, tão de repente, uma dor. Serena? Fica quieto! Fica quieto! Sua machada! Devolta! Meu Deus! Ai! Serena? 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 O que faz aqui? Você falou que eu podia esperar você fora do trabalho? Eu tô aqui, ué. Ó, estou ocupada, não tenho tempo pra conversar. Eu tenho uma coisa importante pra falar com você. Toma. A Rosa tá meio murcha, mas é de coração. Diga logo o que quer. Tô cansada. Trabalhei o dia todo. Cara, a mulher de eu não há de precisar de trabalhar, não. Quê? Eu quero dar uma grande alegria pra você. Tio Nardo, você sempre diz que eu sou um partido dos bons. Eu tenho meus porcos, as minhas criações. Eu tô até juntando pra mod comprar uma esteirinha. Oi, os filhos de eu, Antude teve da boa. E o que eu tenho a ver com isso? Você não tá entendendo, não? Não. Fale logo de uma vez. Eu te amo, anjo. Eu te amo. Você quer casar você, mas eu? Oxe, Rodeval. E o amor da sua cabeça foi? Leveu uns cascudos, Alava. De quem? De uns dois ou três. Mas não é por causa disso que eu tô triste, não. Ixi, mas o que foi? Alava, me dá um conselho. Se alguém que você gosta muito estivesse em apuros, o que você fazia? Ixi, Maria, o Rodeval, tu tá falando uma moça, é? É, e se for? Me diga que é alguém daqui. A Terezinha. Ai, alô, aqui não é Terezinha, não. A Nina ainda é menina. Não é a Nina. Dalila. O Rodeval, tu tá sorrindo, eu noto demais. Ela tem pai, mãe, irmãos. Se tu bulim com o Dalila, eles te matam. Você não tá entendendo mesmo, né, Lau? O que se ela precisasse de mim? Ah, Dalila, precisar de você é um paro coitado, Rodeval. Ela nunca há de precisar de você. Ai, meu Deus, era só isso que me faltava. Terê, olha o que eu trouxe pra você. Comida e um cobertor que eu peguei lá do armário. Ninguém vai notar. Terê. Terê, você tá chorando. O que foi? Você se machucou, Terê. O que aconteceu? Cristina, você demorou. Ainda bem que você tá em casa. Foi a igreja, querido. Algum problema? A Serena desmaiou. Eu estava conversando com ela no ateliê e ela desmaiou. Eu vou até o quarto dela agora mesmo. Não, não. Papai a colocou em seu próprio quarto. A Zumil está com ela. Mesmo assim, eu faço questão de cuidar da menina. Eu adoro a Serena. Ah, senhorita Cristina. Ainda bem que chegou. Que camisola é essa? É a minha? Eu não sabia o que dar pra ela usar. Aí peguei a sua camisola. Aquela que a senhorita não usa nunca. Fiz mal? Eu peço perdão, Cristina. Não, querida. Imagina, ali caiu tão bem. Zumira, prepare um caldo para a Serena. Ficarei com ela. É tão boa comigo, Cristina. Eu tenho muita amizade por você, Serena. Se eu casar com o Rafael, fica trabalhando aqui, não fica? Nada me fará mais feliz. Mas diga-me, conte, como aconteceu tudo? Eu olhei no espelho. E aí eu vi uma moça. Parecia eu, mas não era eu. Então ela... Ela levou um tiro. Um tiro? Foi horrível. Parecia que o tiro era em mim. Bem aqui nessa marca. Eu nasci com essa marca. Nasci, sim. Uma marca? No lugar do tiro. E aí depois eu senti uma dor. Uma dor. Ficou tudo escuro. Então eu vi dois olhos. Verdes. Olhos de homem ruim. Calma, Serena. Você está ficando nervosa. Parecia que eu estava morrendo. É como se eu tivesse. Mas... Mas eu estou viva. Diga-me. Contou alguém? Contou alguém sobre esse tiro que parece um sonho? Não, não contei. Eu ia contar, mas eu estava muito cansada. Então não conte a ninguém. Principalmente ao Rafael. Ent bao großem que eu falo de Georgia. Deu... E aí... E aí...